Olá, vocês devem estar estranhando essa voz, mas calma, hoje eu só quero que o Senpai me note. Vocês também devem estar se perguntando, quem porra é esse Senpai? É esse gatinho aqui ó, viu? Lindo né, mas tira o olho sua baranga, eu já estou correndo atrás dele. Como vocês podem ver, desculpem, mas agora vou tentar roubar a tensão direta para mim. Senpai, por favor olha pra mim, não me deixe correndo atrás de você feito uma louca varrida, Minote. Não. Porque você faz isso comigo, eu não vou desistir. Volta aqui e Minote, por favor eu só quero que você Minote. Eu já desisti do Sazuki e agora quero só você, com esse seu jeito selvagem, safado. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, eu faço tudo que você me pedir, tudo mesmo, se é que você me entende. Puta que pariu, agora é que eu vou correr mesmo. Quem disse que eu quero esse teu brioco, já passou toda a vila da folha por aí, sai de retrô satanás. Sai, 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 porra, sai, 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 porra, sai, 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 porra, sai, sai daqui. Sai daqui sua maníaca do caralho, eu não vou te notar, nem que o Rikudou me castigue, vai se fuder, sai, sai, sai. Vem cá meu chuchuzinho, vem cá vem, vem meu lindo, vem cá me dá essa sua boca. Não, a única boca que eu vou te dar, é a boca do meu sapato entrando na tua cara, sai, porra, não vou te notar, não sei nem por que tu te respondendo, socorro. Por favor, senpai, me nota, deixa eu sentir teu cheirinho de terra molhada, o teu cheiro de homem do campo, esse teu suor que escorre pelo teu pescoço, vem cá seu denadinho, me nota de uma vez. A nossa amiguinha não era boazinha quanto parece, o que nunca imaginaríamos, aconteceu. No final das contas, você só correu de mim, e me desprezou, mas cá estamos nós neste barco, e você não tem como escapar, como acha que o sujeito sumiu? Você vai descobrir agora, não quis me notar quando eu pedi, não vai notar mais ninguém, adeus. Seu buceita. Eu bem que avisei, tenho sangue frio mesmo, seu filho da puta. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to kiss me, riding dirty. Ararararara, acho que o jogo virou não é mesmo. Só dando um aviso pra você que queria que eu te notasse, vai se fuder, se você me matou, eu só volto pra Konoa, porque isso aqui é um jogo. Ai! Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Vídeos curtos, mas até que dão um trabalhinho, hein? Mas isso não importa, o que importa é se vocês estão gostando. Preciso esclarecer uma coisa, não está dando de forma alguma para gravar com minha voz de verdade por motivos pessoais aqui na minha casa. Então espero que vocês relevem. Então peço que comentem, se o vídeo com essa voz lida aqui tá de boa por enquanto, porque pra mim tá mais que de boa fazer vídeos com ela. Então é isso, avalem o vídeo e compartilhem com os tibianos de plantão, ou até mesmo pra quem não conhece, pra nos ajudar a crescer. Falou safadinhos, e pra não perder o costume. É o quê?